E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lando Hort. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte. Eu vou levar meu 350Z pra oficina agora. Mano, agora, tá ligado? Por quê? Ele quebrou. Meu 350Z quebrou, por isso que eu vou levar na oficina. Mentira, rapaziada. Ele não quebrou. Mas eu vou modificar ele. Sabe o que eu tô correndo atrás? Eu vou contar tudinho pra vocês nesse vídeo agora. Um aerofólio. Um aerofólio gigante. Um aerofólio nervoso, tá ligado? O bagulho sai lá de baixo do para-choque. Ele sobe com um serrão atrás. Ele forma um aerofólio muito gigante. Sério. Juro pra vocês. E também colocar os bancos no 350Z. Banco, freio de mão e o volante, tá ligado? Volante de saque rápido. Aí sim, mano. Meu Z vai tá meio que preparado já pro drift. Agora ele tá todinho original. Mas, velho, ele vai ficar um 350Z de corrida na rua. porque meu carro é emplacado, tudo certinho. E todas as modificações que eu vou fazer nele não vai alterar nada no documento. Ou seja, pode ser um carro de corrida e carro de rua. Tá ligado? Eu vou ter um carro de corrida na rua. Mano, vai ser incrível. Então, mano, vamos dar andamento nesse projeto aí. Vocês sabem que deu aquela parada por causa de toda essa paralisação da pandemia e tudo mais. Só que aos poucos são voltando. E agora o cara que voltou a trabalhar agora foi o meu mecânico 350Z. Então, mano, vamos lá agora que eu quero, mano, colocar logo esses bancos. De verdade. Bom, gente, aqui está meu 350Z de drift. Então, mano, vamos partir. Tá um pouquinho sujo porque na minha cidade isso não para de chover. Ligar ele aqui. E, velho, ixi, bate a mão aqui. Ai, meu Deus do céu. Para! Para! Ai, meu Deus! Nossa, mano, tá um desastre hoje? Misericórdia? Mano, seguinte, vai trocar esse volantão aqui, vai trocar essa manopla, vai trocar o freio de mão, vai trocar os bancos. Mano, meu carro vai ficar bonito e vai ficar com um aerofólio, mano, muito grande. Tipo, imagina um Camaro com um aerofólio grande. Desse jeito, velho. Vocês vão ver. Depois de chegar lá, eu quero fazer um orçamento de tudo que eu estou gastando porque também muita gente está me perguntando quanto que fica para reformar um carro assim, deixar mais de corrida, tá ligado? Aí eu falo para vocês também. Eu acho que todo mundo quer saber o volante. Mano, vem uma peça, ó. Entre o volante que eu já comprei, tem um bagulho aqui dentro do volante que é ah, é um bagulho que encaixa que é aquele bagulho de saque rápido do volante. Aquele bagulho que eu acabei de pagar R$580,00. Que caro, velho. Meu Deus, que caro. Mas bom, sem mais enrolação vamos partir. Chegamos. Esse aqui é o carro do pai do Rê. Ih, cupimzinho quebrou. É o gol, é o gol. Xiii, marido, tá ferrado, hein. Mano, chegamos aqui na oficina, rapaziada. Vem comigo. Se o carro deixar eu sair do carro, você vem comigo. Mas por que o carro não tá abrindo? Tá maluco? Abriu. Mano, vou ficar com saudade agora do meu zetinho. Vai ficar uns dias aqui na oficina. Mas ele vai ser se transformado em um carro de corrida, mano. Mano, já pensou? Aeropóliozão, rodão, banco, volante, freio de mão, saque rápido, tá ligado? Na verdade, aqui só o aerofólio já... Não. Você já viu meus bancos? Vem ver. Ah, pô, claro. Eu brinquei a você, esses bancos. Mano, os meus bancos. Coisa mais linda. Olha aqui, rapaziada. Não, não tô. Nervoso, né, mano? Vai ficar bonito. Você já comprou o cinto? Não, mano, vou comprar hoje. Tá bem que você me lembrou, tio. Eu sei das coisas. Nossa, Thiago. Mano, eu preciso de um cinto quatro pontos, rapaziada. Esse aqui é o meu volantão. Só que pode ver, ó. É só o volante, falta um cubo aqui. Eu acabei de comprar o cubo, R$580 eu pagando o cubo. Sabe que rápido? E esse aqui é o meu freio de mão. Pra quem não viu no outro vídeo, aqui, ó. Esse aqui é o freio de mão, vai ficar bem aqui do lado. Puxou, freou. Puxou, freou, ó. Nervoso, né? Pretão com rosa. Comprei dois bancos. Nervoso. Agora só falta instalar. Chora não, Léo. Calma, Léo. Tem culpa dele, Thiago. É só tritadinha, ele falou. Tem culpa dele, Thiago. Sai, desce, vai, filho, vai. Pô, uma coisa boa, mano. Até que enfim vai fazer isso no carro. Pelo amor de Deus, esse banco chegou tem 60 dias. Mano, não. Eu juro. Ó, eu... Nossa. Calma, desengasga. Ele tava aqui. Ele não tá mais. Ele foi beber água. Ele foi ali, ele tava escondido. Queria falar, Léo, pra você. Então fala, eu vou pegar daqui, ó. Aquela visão 3D. Você me deixa sem meu carro. Você vai ver. Mas só 30 dias. Não. Ó, eu tava feliz. Esse vídeo não era a Thumb 3 chorando em cima do carro. Não era, acabamos de fazer essa Thumb. A Thumb do vídeo, com esse título, da mágica que vocês tão vendo, é o que eu tô sentindo agora. Porque pra mim, eu ia trazer aqui, ó. Ele ia pegar a furadeira, um alicate, um martelo, tá pronto. Falei, acordei feliz, vou levar o carro lá pra colocar os bagulhos, vai voltar pronto. 30 dias. Não, 30 dias não. Uns 10. 15. Tá vendo, gente? O vídeo muda do nada. Em vez de você levar meu carro pra abrir um carro de corrida, vai ser eu fiquei triste, deixando a frina. Ah, não faz isso, não. Quis dias passar por dia. Passa mesmo, tipo, é 7 mais 7. Caramba. É, mas ó, se ele não trouxesse, ele ficasse esses bancos parados. É, isso. Tá parado faz tempo. Faz tempo, mano. Desde quando começou a pandemia e tudo mais, não é isso. Verdade, antes da pandemia, né? Verdade. Faz 60 dias. Quando ele trouxe, fechou pra pandemia. É, então, também. Parou tudo, tudo parou. Agora as coisas estão voltando a normalizar. Mas parece que vai piorar. Não, tá normalizando. Normalizando não tá bem. Boa louca, tá, tá. Tem que normalizar isso aqui, querido. Nem me fala e fechar de novo. É, não pode fechar mais não. É o que eu digo. Acabei de comprar a peça lá que você falou. Do Cubinho, né? Do saque raro. É o mais top que tem no mercado. Não deixa mentir. Quanto eu paguei? 500 e... 80, né? 580. 580! Acabei de mandar o boleto pra ele, mano. Aí o Cubinho vai vir, tudo bonitinho. Mano, meu carro vai ficar nervoso. Vai. E um dia, gente, prolongando um pouquinho mais o vídeo que eu já ia acabar, vem aqui comigo, tio. Ah, tá. É que eu tô com a câmera na mão. você vai ter que vir comigo. Vem cá. Fala pra você. Eu vou tirar isso aqui. É, você cuidado com essas coisas aí, que isso aí vai acontecer coisas boas hoje. Vem aqui. Esse aeroporto aqui. Você acha que tem o quê dentro? Segura. Isso aqui. Eu acho que tem chumbo, né? Mano, todo mundo de casa fala que meu aeroporto não é fibra de carbono. Dá um zoom aqui, Titi. Pode fechar. Isso aqui é um fibra de carbono. Ele tá até meio ressecado. Isso aqui não é fibra de carbono. Eu acho que a madeira por dentro ele é envelopado de fibra de carbono. O que você acha? Eu quero fazer um vídeo cortando o meu aeroporto no meio pra descobrir o que tem no meio do meu aeroporto. Eu vou cortar esse aeroporto aqui porque eu vou comprar um mano, o aeroporto vai vir daqui de baixo, vai vir daqui pra fazer um pouco bem grande, é bem bonito. Você até encerra ali. Aí, viu? Aí. Mano, você não vai. Eu quero tirar esse aeroporto aqui porque eu vou colocar um novo e esse aeroporto aqui só cabe em Z. Z, ninguém tem. O Renato tem. Não vai querer colocar esse aeroporto aqui. Ou seja, perde o aeroporto. Não, e outro. Esse daí também ninguém quer não. Ninguém quer esse aeroporto. É. 10 mil quilos. Muito pesado. Gente, esse meu aeroporto aqui, mano, é muito pesado. Eu quero fazer um vídeo cortando ele. Se vocês também tem curiosidade de saber o que tem dentro do meu aeroporto, deixa nos comentários que eu gravo esse vídeo. Sem mais enrolação, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, eu vou deixar com o mestre agora. Só vou voltar com o Z agora quando estiver pronto. Então, ó, fala pra ele agilizar. Agilize. 15 dias, rapidinho. Não, fechou. 15 dias. É marcado desde hoje, rapaz. De hoje. Conta 15 dias. Daqui 15 dias eu vou pegar outra prova. Que vida! Não é isso, rapaz. Deixa o vídeo se você gostou. Deixa muito seu like, se inscreva no canal, se botar uma coisa que demorou. Valeu, falou. Só que não é isso, rapaz. Talvez. Só que não é isso, rapaz. Se inscreva no canal, Meu corpo se torna para ser satisfeita Minha weakness vem e vai Minha weakness vem e vai Estou acarando para o fácil alto Por favor, fortaleza a força de mine Minha weakness vem e vai 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 Obrigado.